E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu ataque com dragões a um centro de vila 8. Primeiro começa quebrando uma média e logo depois lança os dragões. Destruindo as duas defesas aéreas, é só esperar a perda total. É isso aí galera, espero que tenham gostado. Quem gostou se inscreve no canal, não esqueça de deixar o joinha e até a próxima. Tchau.